E aí, Capira, tudo bom aí? Vem, Guilherme, graças a Deus tu virou. Que jogo bonito. Muito bom. Foi bom pra caramba. Olha, um dos melhores do ano. Não, e teve outra coisa. A torcida. A torcida ficou toda branca. Toda branca, porque eu também não. O único camarada... Só tinha você. Só eu. Eu vou falar uma coisa, o único que torce pro azul também é seu tio. É, meu tio. Fala pra ele que eu mandei um abraço. Ele vai ter que vir mais vezes. Tem que vir mais vezes, porque ele faz foto. Porque aí, pelo menos, são dois pra torcer. Exatamente. Mas o azul hoje, realmente, correu atrás do jogo todo. Mas o jogo em si foi um jogo maravilhoso. Não, foi bom pra caramba. Foi muito bom. Foi bom. Um abraço, Caipira. O fato foi justo e nós ganhamos pelos. Isso daí. Pelo menos alguma coisa. Falou, Caipira. Grande abraço. Vamos encerrando. Vamos vendo aqui. Tentei falando. Lando. Tá aqui. De volta às quintas. Voltamos já. Tentai falando. Tentai como ilha. Tentai como ilha.